Eu chorei na minha quebrada Do jeito do canário Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treja, fui o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Pergunta menos que ela não vai atender Tô na minha quebrada, mas com a mentinela Ô pavela, pra sofrer Chorei, lá na minha quebrada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei, lá na minha quebrada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, 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 chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Eu o litro de treja, fui o terceiro Tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Tô na minha quebrada, mas com a mentinela Ô pavela, pra sofrer Chorei, chorei, ela na minha quebrada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, lá na minha quebrada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, lá na minha quebrada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei